Nós estamos no fio da navalha, no fio da navalha que vai existir, de quem usa a rede social, eu uso a rede social, tem mais de 600 mil seguidores no Facebook, tem 200 mil no outra rede, 300 mil no outra rede, eu tenho tido cuidado e percebi agora, numa postagem que eu fiz, o quanto esse país se radicalizou e está de um jeito que você não consegue entender. Eu me considero uma pessoa moderada, uma pessoa, enfim, com um determinado grau de responsabilidade, até pela idade que eu cheguei, é de refeitar uma postagem, para mim, singela, mas testou bem os humores que estão os internautes e o meio político brasileiro. A minha postagem era uma foto do Mourão e ele disse, Mourão está sendo atacado pelas suas virtudes, não pelos seus defeitos. Esse foi a postagem. Foram 1.200 comentários. No primeiro, no começo dos comentários eram favoráveis ao general. Aí vieram os robôs, eu imagino, robôs que não estavam, dizendo que ele era um feitor de que eu era uma inspiradora da conspiração para tirar o Mourão e tirar o Bolsonaro e botar o Mourão. Foi essa construção, gente. A construção foi essa, a narrativa foi essa. Tinha muitas pessoas. Nós perdemos. Eu apenas fiz um teste para saber e para avaliar o grau que nós temos de sensibilização. Você não pode dizer, ai, que vem lá uma turma radical e te dá-lhe uma tacarada, um maconato, uma garganta, ou vem com as respostas assim que não tem nada a ver apenas isso, uma consultação. As virtudes, geral, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que sabe dizer as coisas, sabe falar, vai para os Estados Unidos, tem um bom papel, vai falar para empresários, fala sobre as coisas com conhecimento de causa. Então, por isso que eu disse que ele estava sendo atacado pelas suas virtudes, não pelos seus defeitos. Pisou na bola algumas vezes na cabeça, ele entrou na mão. Agora, o grau de sensibilização que nós estamos, minha filha da Ângela, minha filha dos jovens estão vivendo isso, e por isso está vivendo o quê? O enfraquecimento das mídias tradicionais, televisão, substituída pela Netflix, televisão substituída pelo YouTube. Os adolescentes estão cuidando muito mais do YouTube do que de ligar a televisão. Os jornais estão perdendo a cada dia, se não se integrarem nesse processo, os jornais são investidos com melhor expressão. Os jornais tradicionais e a serviça de jornais, cada dia, se desidratando. Porque o impacto de cada cidadão brasileiro hoje, e nós somos os maiores atores e protagonistas nas redes sociais, cada um de nós é um repórter. Cada um de nós usa a rede social só que é como se fosse uma figura crítica para defender as suas ideias, para atacar o adversário.